Olá pessoal, hoje vamos de Elisa Whittaker. Isso mesmo, Elisa Whittaker é uma rua que está entre a João Teodoro e a Rua Oriente. Uma travessinha que vocês encontram aqui o HM Plaza e outros shoppings nessa rua. Até eu vou dar um toque a você. O HM Plaza é onde nós temos a nossa sede. Isso mesmo, a sede do Brás aqui. Ele fica no HM Plaza, o qual você está convidado a vir aqui tomar um café conosco. De repente eu estou sempre na hora do almoço por aqui, hein pessoal? Fico aguardando sua visita. Bom, vamos ao que interessa. Vamos às peças que nós encontramos nessa rua. Bem pessoal, aqui já logo no comecinho eu encontrei umas peças muito legal. E qual o precinho que você me falou desses vestidos? Está 35% atacado 3%. Ah, está 35%, 3%. Muito legal. Aqui está tudo num crepe? É, tamanho único. Tamanho único. E esses aqui? Está 25 reais. Muito bacana. Aqui também tamanho único, né? Bom, e você tem WhatsApp então? Para que o pessoal possa pedir para você? 96, 92, 92, 91, 79, 1. Bem pessoal, bem na esquina da Elisa Whittaker. Com a Rodrigues Santos, não é isso? Encontrei essas peças em crepe, muito legal por aqui. O precinho 40, sempre ou não? Ah, está quanto? Ah, está. Entendi. Então 40 reais, tá pessoal? Aí, essa peça é PMG ou só tem a tamanho único? MG e GG. Ah, muito legal. E você entrega se o pessoal pedir? Bem, o WhatsApp dela. Vamos falar aqui o WhatsApp. Ela me disse que entrega. Bom, vamos ver essas peças aqui agora. Essa daqui, tudo 40 aqui o conjunto? O conjunto manga curta 35, manga longa 40. Ah, 35 manga curta, manga longa 40 reais. Muito legal. Bem, em frente ao número 233. Vamos ter essa peça que está bem bonita por aqui. E esse daqui, para quanto? 35. O outro também, né? 35 também? Ah, muito legal. Vou passar aqui o WhatsApp dela. É tamanho PMG ou não? M e G. Muito bom. E você entrega se o pessoal pedir? Ah, então está. Bem, pessoal, agora umas peças. Eu achei uma peça muito bonita. E o precinho também achei legal. Porque ela me contou que era... É 18 reais aqui, é, moça? É tamanho PMG e GG, tá? PMG e GG. Isso. 18 reais? Tem também a saia, 10 reais. É MG e GG. A saia, 10 reais aqui? Isso. Nossa, a saia está bem em conta, hein, pessoal? Que tecido é esse aqui? É tecido bengaline. Ah, o bengaline tem um... E a blusa é tecido malha crepe, tá? A malha crepe aqui. Muito bonita essas peças. A parte de cima está muito legal. Olha, a de baixo também. Está tudo muito bonito aqui, pessoal. Uma peça que realmente vale a pena. Olha, essa aqui está maravilhosa. Essa aqui também, 18 reais, cara? Nossa, está bem bonita mesmo. Precinho bem barato, viu, pessoal? Que é uma peça que realmente está com um toque legal. Um aviamento bacana. Eu gostei. Eu gostei bastante. Vamos ver essa daqui. Olha, essa daqui também está bem bonita, hein? Olha que peça legal. O precinho vale a pena realmente. E essa aqui que parece mais um plus size, é o grande? É o mesmo. Isso é o GG. Ah, GG aqui, tá. Ah, então ali é no GG, hein, pessoal? É bem ampla a peça. Eu vou dar o WhatsApp aqui, passar o WhatsApp para vocês, porque esse aqui realmente está valendo bem a pena, tá? Uma peça bem bonita, bem acabadinha. Eu gostei. Bem, pessoal, então Elisa Wittaker é isso. Vocês sempre me reclamam quando o vídeo é curtinho, não é mesmo? Bem, mas esse é o que eu achei de melhor aqui na Elisa Wittaker. E fica aí o toque. É o Terri, Brás aqui. Um abraço.